O ponto da volta mais rápida foi banido, Max Verstappen disse que se tivesse no lugar do Piastro não aceitaria ser segundo piloto E mais, a Red Bull pode ser suspeita de mexer no carro durante o parque fechado Tudo isso aconteceu e eu vou te contar tudo o que está acontecendo Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no F1 e hoje eu vou te contar as notícias e os destaques que eu reparei nos últimos dias Tudo resumido num vídeo só para você não perder mais tempo No momento que eu estou gravando esse vídeo a FIA acabou de anunciar alterações para o ano que vem e claro o regulamento de 2026 e tudo mais Para 2025 teremos algumas alterações aerodinâmicas aqui e ali Além de que os pilotos que são titulares das equipes terão que ceder o carro duas vezes agora a partir de 2025 E não apenas uma em 2024 como já vinha fazendo Naqueles incentivos aos jovens pilotos Só que a principal notícia no meio disso tudo foi o banimento do ponto extra pela volta mais rápida Para você que não sabe, nos últimos anos, ou melhor, para você que não vem reparando Nos últimos anos a F1 dá um ponto extra para os pilotos que estão no top 10 e que marcam a volta mais rápida A menos que você esteja naquela região de pontos, você vai ser premiado com o ponto da volta mais rápida Caso contrário, você não ganha. Então se você estiver em 11º e marcar a volta mais rápida, você vai continuar com 0 pontos E principalmente, é inegável, a gente vai lembrar disso aqui Depois do que aconteceu em Singapura, quando o Ricardo marcou a volta mais rápida E isso ajudou a Red Bull, que era a equipe irmã da equipe do Ricardo Na briga contra a McLaren, que tinha a volta mais rápida no momento antes da volta rápida do Ricardo Depois daquilo, coincidentemente, o ponto extra da volta rápida vai ser banido E antes que você pense que foi por causa daquilo, digamos que não foi As pessoas já haviam discutido sobre a utilidade ou inutilidade desse ponto extra há muito tempo E tem até um gráfico do The Race que eu vou colocar na tela Que era a quantidade de vezes que os pilotos de todas as posições conseguiram a volta mais rápida E a grande maioria foi o primeiro e o segundo Então, digamos que o ponto extra não fazia tanta diferença assim Mas, enfim, a minha opinião é que, poxa, dava para continuar, dava para mudar um pouco a regra Eu sou um eterno apaixonado pelo ponto extra da volta rápida Principalmente depois de 2021, naquela temporada em que Hamilton e Verstappen brigavam por cada ponto Chegaram na última corrida empatados muito também por causa da briga desses pontos rápidos Por conta das voltas rápidas Pontos rápidos é um pouco... é um apelido legal, um apelido derradeiro Mas não deixe de ser muita coincidência o Ricardo sair da Fórmula 1 E levar o ponto da volta rápida junto com ele depois de tudo que aconteceu Comenta aqui embaixo sua opinião e bora para o próximo destaque A Red Bull, a gente sabe que está enfrentando problemas nessa temporada Para alcançar a McLaren, para tentar alcançar o Lando Norris Para tentar evitar que o Verstappen não perca o campeonato de pilotos Já que o de construtores está para perder E ainda veio uma notícia extremamente curiosa A FIA anunciou que vai restringir ainda mais as regras de parque fechado Entre a classificação e a corrida Isso porque algumas equipes já vinham discutindo a possibilidade de uma delas Estar mexendo naquela parte dianteira do assoalho Pelo menos da parte de baixo do carro Que chamam de incrivelmente babador Também conhecido como front bib Que é aquela partezinha que fica o bico do carro aqui E tem algo aqui embaixo Seria aquela parte Eu vou colocar a foto para vocês não se traumatizarem com esse exemplo que eu acabei de dar Eu quase fiz uma boca de pato para tentar ilustrar o front bib E parece que uma das equipes estava alterando a altura desse front bib Entre a classificação e a corrida O que a gente sabe é que não é permitido você mexer no carro Depois que você faz a quadra e antes da corrida Mas bem, agora a FIA anunciou que vai restringir cada vez mais as regras E agora, quando eu liguei essa câmera Saiu um texto do Eric Van Areen O jornalista holandês que vocês já conhecem Soltou a história do Pérez e do Verstappen em 2022 Soltou algumas coisas interessantes também Ele disse que as equipes estão apontando incrivelmente para a Red Bull Talvez a Red Bull seja a equipe que está fazendo isso E eu não vou negar para vocês Eu achava que tinha sido a McLaren Porque a McLaren foi extremamente rápida e está melhorando bastante Principalmente no terceiro terço da corrida Eu imaginei que fosse isso Mas não Parece que é a Red Bull mesmo Na real parece, é só a suspeita Mas agora a gente vai ter que ficar de olho Porque a Red Bull vai levar um monte de atualização para a Austin Então é possível que a gente perceba uma diferença Ou não Mas a FIA já anunciou Agora não pode mais Estamos de olho Vamos ver agora como é que vai ser E se realmente foi a Red Bull Ou a Mercedes Ou a Ferrari Ou a McLaren Ou as outras seis E durante a edição desse vídeo A Red Bull deixou claro que sim Existe um dispositivo frontal ali naquela região Mas que a Red Bull não usa durante o parque fechado Nas palavras dela Pelo menos do porta-voz Que disse a BBC E também ao Eric Van Areen É inacessível o carro durante aquele período Então não tem como lá usar esse dispositivo Durante o parque fechado Bom, está aí as palavras da Red Bull No meio de tudo isso Max Verstappen deu uma entrevista Falando sobre a situação da McLaren Com seus dois pilotos e tal E perguntaram para ele O que se acha dessa situação? O Max Verstappen simplesmente disse Que o Piastri é bom demais Para ser segundo piloto E que no lugar dele Ele não cederia Para essa posição Ele não aceitaria a posição de segundo piloto E iria brigar até o final Para ser o primeiro piloto Até porque ele não estaria lá para isso Nada mais Max Verstappen do que isso Sejamos honestos aqui E aqui não é uma questão de Olha, ele está fazendo algo errado Não está De todo jeito ele está certo E de todo jeito É também uma certa forma de Entrar na mente do Norris Entrar na mente da McLaren Do próprio Piastri Mind game O que nessa altura do campeonato É extremamente importante E não tem muito o que falar sobre isso É simplesmente Max Verstappen Sendo sincero de novo E falando aquilo que muitas pessoas Querem que os pilotos falem E não está errado Nenhum piloto tem que entrar na F1 Não para ser segundo piloto Ainda mais o Piastri Que está ali no mesmo nível que o Norris E eu vou parar por aqui Que eu não quero dar mais opinião polêmica Mas bem Sobre tudo isso que eu comentei aqui com você Comenta aqui embaixo O que você acha de tudo isso Do ponto extra Você concorda com o banimento? Do que o Max disse? Você concorda ou discorda? Da suspeita da Red Bull? O que você acha que está acontecendo? Comenta aqui E é isso Sim, você reparou Eu resolvi trazer em um vídeo só As principais notícias do dia É algo que todo mundo já faz? Sim É algo que todo mundo já faz Mas eu vou fazer do meu jeito Porque Enfim Mas eu só vou fazer Quando tiver notícia relevante mesmo Porque tem muita notícia Muito irrelevante por aí Fulano comprou o carro Eu não quero saber Que fulano comprou o carro Não quero saber Da Red Bull Quero saber da McLaren Da Williams Esse tipo de coisa Então quando tiver notícia relevante Pelo menos mais de uma Eu vou linkar tudo no vídeo E vou trazer aqui Para a gente discutir aqui no canal De uma maneira mais tranquila Enquanto meu vizinho acabou de ligar O som alto da casa dele Mas bem Gostou desse vídeo? Clica aqui no like Para ver mais vídeos aqui no canal Inscreva-se Para ver mais vídeos meus aqui E eu te vejo no próximo vídeo Contando histórias Notícias E o que tiver que acontecer Te vejo no próximo Até lá Se cuide Fica bem E é isso Agora eu vou curtir o som do meu vizinho Que está bem bom por sinal Uma música boa Música Música latina Uma música Uma lambada Uma coisa boa Tchau Até o próximo vídeo Música latina Música latina